Música Boa noite galera, estamos aqui com o campeão da BDA211 Pela primeira vez campeão solo, ele que já tinha sido campeão pela batalha de duplas com a Piranji Mano, conta aí a alegria, adrenalina de enfrentar o seu mestre Cauã na final e ganhar o bagulho Ah mano, eu lembro das antigas quando eu pegava lá, assistia as batalhas do santa, tá ligado? E eu via quem? Eu via o Cauã, via o Félix, tá ligado? Só os mano monstro E mano, dá pra ver que parça, o mano é das antigas, mas mesmo assim ele dá trabalho Se eu ganhei foi tipo, mano, por pouco também Também porque ele já ganhou vários, tá ligado? O pessoal pensa, vai ganhar de novo, vai ficar chato, entendeu? Mas como, tô felizão, tá ligado? Ganhar uma, tipo, eu solo O Piranji rimou muito comigo, tá ligado? Ganhei dupla, mas mano, ganhar solo é tipo, é você e seu Deus, tá ligado? E como, é isso mesmo, é só vai pra nós, esse da Tiradentes, Zona Leste, cara Satisfação moleque, feliz ô curtinho Tamo junto, aí ó A Leste na casa, essa foi pra Tiradentes, mano, satisfação Todo mundo segue o WM no Instagram Segue lá, WM Pelegrino Solteiro da Zona Leste Antes de eu só fumar, na Blunt Antes eu não era um cara interessante Vim de baixo, bitch, agora eu tô grande Ela me quer de troféu na instante Ando me sentindo um cantor de funk A bunda dela é uma moda gigante Uma hora ela desce Outra hora ela sobe Digituz, digituz, digituz Faço dinheiro pro hobby Digituz